E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vou falar desse jogo aqui ó, Camel Up Off-Season. Lançado no Brasil pela Galápagos, dos designers Anna Aposer e Stefan Klopp. É um jogo de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali 45 minutos. E as mecânicas do jogo são, colecionar componentes, force sua sorte E tá faltando uma aqui no Lulopid, hein? Leilão. Qual é a pegada do Camel Up Off-Season? Pra quem não conhece, existe já essa série do Camel Up que é um jogo de corrida de camelos onde você aposta e quem vai ganhar e quem vai ficar por último e por aí vai. E agora eles fizeram uma versão onde são os camelos de férias, não estão trabalhando nas corridas, estão trabalhando carregando mercadorias. Então você é um comerciante que tem que participar dos leilões pra ganhar as mercadorias e saber distribuí-las pra cada camelo. que é a parte mais importante do jogo. Mas antes de eu ir pro bloco 2 pra explicar as regras, vamos bater um papo rápido aqui. O Aftermath tá participando do Prêmio Ludopedia. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder ir lá e votar na gente na mídia social e na audiovisual, que são as duas categorias que a gente tá participando. Vai lá e dá uma moral pra gente. E se você quiser apoiar a nossa produção de conteúdo e ainda participar de sorteios mensais aqui no canal, vai no PicPay, procura por Aftermath IBG e escolhe qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo e o seu nome já vai aparecer na planilha pra participar dos sorteios. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa maneiríssima que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal e já tá com a coleção nova. Ou seja, tu já vai pegar as bolsas da geração nova, bolsas liradíssimas, pra você poder carregar seus jogos de tabuleiros com tranquilidade. E a Gurina 3D, essa empresa inovadora, tá sempre na vanguarda procurando componentes maneiríssimos pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha na confiança. Partiu Bloco 2. Cada jogador recebe uma tenda dessa, 5 dinheiros e um 3zinho desse com seus 4 camelos e a quantidade máxima de cartas que cada camelo pode levar. De acordo com o número de jogadores, vão ficar mercados disponíveis aqui. Eu coloquei só 3. E aqui fica a pilha de compra de cartas e o descarte ali embaixo. Cada mercado tem uma configuração diferente de mercadorias. Por exemplo, esse aqui são 2 mercadorias abertas. Você vai pegar 2 cartas dali e colocar aqui. Ficam abertas. Nesse aqui são 2 abertas e uma fechada e nesse são 3 abertas. Cada mercado vai ter uma configuração diferente de produtos aqui disponíveis. E sempre lembrando que essas cartas vêm aqui, ó, da pilha de compra. Cada rodada é dividida em 3 fases. Leilão, mercado e a venda. Na fase de leilão, os jogadores vão pegar seus dinheirinhos aqui pra participar do leilão de cada pote dos mercados. E sempre respeitando a regra que tiver aqui em cima. Essa é a parte interessante do jogo. Nessa fase, o leilão é o seguinte, quem tiver mais tâmaras já tem mais um de dinheiro no pote. Então, se eu colocar 2 dinheiros e eu for o cara que tiver mais tâmaras carregando, eu tô colocando 3 na verdade. No caso, ninguém tem tâmaras. É a primeira rodada. Tâmaras, são essas cartazinhas aqui, ó. E existem outras modalidades de leilão. Se a carta que estiver no topo da pilha de compra ali, foi essa aqui, ó, que é 3 dinheiros, não pode ter lance com 3 dinheiros. Aí, essa aqui, não pode ter lance com 2. Essa, vence quem colocar 0. Agora é interessante porque esse leilão tem a regra do seguinte, quando empata, vence o segundo colocado. Então, exemplo, se o leilão for de quem der o maior lance e tem 3 pessoas jogando e 2 colocam 3, o segundo colocado que colocou 2 ou menos ganha o leilão. E aqui, a mesma coisa. Se todo mundo colocar 0, né, se 2 jogadores colocarem 0 e um cara colocar 1, é ele que leva. Então, tem que ficar ligado nessa regra de desempate. Esse aqui, o jogador que tem o marcador de primeiro jogador começa com menos 1 no leilão. Aqui, ó, da tâmara, que nós já vimos. Esse é o leilão normal, é quem botar mais dinheiro. E esse aqui é quem tiver menos mercadoria carregada já começa com mais 1 no pote. Então, vamos lá. Eu coloquei 2 dinheiros, eu fui o maior. Coloquei aqui e ganhei. Quando eu ganho esse pote, além de ganhar as mercadorias, eu posso usar o poderzinho dele. E cada mercado vai ter um poder diferente. Esse poder pode ser trocar cartas, pegar uma carta escondida e trocar por uma aberta. Tem vários. Tanto que tem um manualzinho explicando o poder de cada mercado, o que dá uma baita rejogabilidade. No final da fase de leilão, os mercados que não foram usados, você vai chegar e vai pegar uma moedinha para ele ficar mais atraente na próxima rodada. E os que foram usados, por exemplo, esse aqui, você vai flipar e ele vai ter uma outra configuração na próxima rodada, aumentando assim a rejogabilidade. Agora vem a fase de mercado. Vamos supor que o pote que eu ganhei no leilão foi isso aqui. Você tem que separar por mercadorias, por tipos de mercadoria. Então, aqui eu tenho tapete, aqui eu tenho das tâmarasinhas aqui e aqui dos artefatozinhos. Eu preciso fazer isso porque eu vou pegar elas e distribuir os meus camelos. Então, por exemplo, quando eu pego o tecido aqui, o tapete, e coloco aqui, na próxima rodada só pode entrar aqui tapete. Se eu pego a tâmara e ponho aqui, esse é o mesmo esquema. Quando eu pego esses três e coloco aqui, significa que na próxima rodada só pode entrar os artefatos aqui. E lembrando que existe um limite. Aqui só pode entrar mais duas cartas, porque o máximo é três, e já tem uma. Aqui só pode entrar três, porque o máximo é quatro. E aqui só pode entrar três, porque já tem três aqui e o máximo é seis. E aí que está o lance do jogo. Por quê? Vai rolar uma próxima rodada. Aí nessa rodada, eu ganhei isso aqui. Isso aqui foi o pote que eu peguei. Eu tenho duas frutas, um tapete, dois tapetes, na verdade, e uma tâmara. As frutas, eu não tenho em lugar nenhum. Eu coloco aqui. Os tapetes podem entrar aqui de boa. E a tâmara pode entrar aqui. Nada estourou. Eu posso continuar jogando. Mas lembrando que a última fase, é a de venda. Você vai sempre vender alguma coisa daqui pelo menos uma vez no turno. Você pode pegar poderes para vender mais. Mas você vai vender pelo menos uma vez. Mas eu quero que você entenda primeiro a dinâmica do mercado. Aí na outra fase de leilão, eu peguei essas três cartas. Beleza, a fruta cabe aqui. Eu tenho três frutas para caber cinco. Mas a tâmara explodiu. Eu tenho duas cartas de tâmara, eu só posso colocar uma. Quando explode, quando eu passo do meu limite, isso tudo aqui vai embora. O camelo fica bolado e joga isso no lixo. Você perde esse set collection. Então você tem que ficar ligado nisso, porque se você estourar qualquer um desses, você perde tudo. E como é que funciona a fase de venda? Você só pode vender um tipo de mercadoria por rodada, a não ser que você tenha algum tipo de poder que te permita vender mais. Você vai escolher um tipo de mercadoria e vai vender. A questão é a seguinte, cada mercadoria tem uma forma diferente de valor. Por exemplo, o tapete é set collection por tapetes diferentes. Você vai ter um player que vai te ajudar. Então aqui, eu tenho três tapetes diferentes. Três tapetes diferentes é igual a sete dinheiros. Eu vendo isso e pego aqui uma moedinha de cinco e duas de um. Ganhei sete dinheiros. E eu passo, porque eu só posso vender uma mercadoria por rodada. E como é que funcionam todas as mercadorias? As frutas têm preços individuais. Essas laranjas aqui, cada laranja custa três dinheiros. Se eu vender as três, eu ganho nove dinheiros. Os artefatos, que são os jarrozinhos aqui, eles valem por sete collection de igual. Então aqui, eu estou vendendo dois iguais. Esses dois iguais aqui, eu vou ganhar três dinheiros e esse um, não adianta nada. Eu tenho que ter pelo menos dois iguais. Então isso aqui não vale nada. Eu ganhei três só para isso aqui. E as outras são as tâmaras. As tâmaras, elas valem pela quantidade do que eu estou vendendo. Então na carta, tem quantas tâmaras existem, você faz a continha aqui e é o quanto você vai ganhar de dinheiro. Mas lembre-se, não adianta chegar nessa fase estourando tudo e jogando fora. O jogo vai seguindo até acabar as cartas aqui de compra. Quando não tiver mais carta aqui em cima, o jogo acaba. Vence quem tiver mais dinheiro, que são os pontos de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar Crumel Up Off Season pela primeira vez? Fique ligado nas habilidades de cada mercado. Isso pode ser fundamental para você dar um bid mais baixo, fazer uma aposta mais baixa em um mercado e poder fazer a troca de mercadorias. E não vai ser olho grande de sair pegando o que tem mais cartas e não conseguir colocar nos seus camelos. O que mais faz perder nesse jogo é você não ter espaço para colocar as mercadorias e o Camilo jogar tudo no deserto e você perder tudo. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8. Eu gostei muito do Camel Up Off Season. Não vou negar que eu não dava muita coisa por ele. Achava que, pô, os caras estão explorando o tema de um jogo bacana para tentar vender outra coisa. Eu meio que fiquei de lado. Mas a Galápagos entrou em contato e falou, Fabrício, tu não quer receber o Camel Up? Joga ele aí e vê qual é. Eu conversei com eles, falei que se eu não gostasse do jogo, eu não faria vídeo sobre, sacou? E eles me mandaram. E cara, quebrei a cara. Eu gostei muito, está entre os meus melhores jogos de leilão. Quem acompanhou a live que eu fiz o unboxing, eu abri meu top 10 jogos de leilão que eu fiz já no YouTube e a gente conversou em qual lugar ele entraria. Por que disso? Porque jogo de leilão, ele não pode ser um jogo que privilegie só quem tem mais dinheiro para dar os melhores lances, né? Tem que ser aquela pessoa que sabe administrar melhor o dinheiro e as mercadorias que está recebendo. E o Camel Up Off Season faz isso com maestria. Além de não adiantar você ser o cara que tem mais dinheiro, cada rodada vai ter uma forma de leilão diferente. E a regra de empate é fundamental para deixar esse jogo movimentado, né? Para quem não sabe, quando você empata, né, você dá o mesmo bid que o outro jogador, você faz a mesma aposta que o outro jogador, ganha o segundo colocado. Então, por exemplo, se for um leilão de quem der mais dinheiro, você colocou três dinheiros. O outro jogador colocou três dinheiros, quem ganha é o próximo colocado. Então, um cara que botou sozinho dois dinheiros, ele ganha o bid. Isso é muito maneiro. E também funciona quando o bid é ao contrário. Porque tem leilão que é de quem botou menos dinheiro. E se todo mundo colocar zero, meu amigo, ganha quem botou um ou quem botou dois, por aí vai. Essa dinâmica é bem bacana, deixa o jogo bem interessante. E sem contar a jogabilidade dos mercados. Você tem vários treos de mercado que vai mudando de acordo com o que você compra porque tem mercado que pode ficar de fora do leilão naquela rodada. Então, você coloca uma fichinha para aquele mercado ficar mais valioso na próxima rodada e ele não flipa o poder especial. Então, sempre vai ter uma maneira diferente de manipular o mercado de acordo também com a forma que vai ser o leilão daquela rodada. Ou seja, a rejogabilidade é absurda dentro de um jogo de leilão que não é muito comum esse tipo de coisa. Geralmente, o jogo de leilão ele tem uma rejogabilidade baixa às vezes só mudando um pouquinho a mercadoria que está sendo negociada e tal. No off-season você tem mercadorias diferentes forma de pontuar diferente nas mercadorias o desafio de alocar as mercadorias nos camelos para não perder tudo que não pode ser olho grande de querer pegar o maior número de cartas possível que se você não conseguir alocar você perde tudo então você tem que fazer esse gerenciamento das cartas fazer essa coleção das peças para tentar otimizar sua pontuação e saber dar o B de certo e no final das contas você tem que saber vender porque você só pode vender um tipo de mercadoria por rodada então tem que correr atrás de ações que permitem vender mais vezes por rodada senão você não vai conseguir vender as coisas ganhar dinheiro monetizar para participar dos leilões ou seja o jogo me surpreendeu ele vai muito além do que eu esperava que ele fosse e foi engraçado porque o Henrique da Fiel geralmente ele queria ler os manuais dos jogos antes da gente jogar e quando ele leu o manual ele falou assim pô cara tô achando o jogo meio bobinho um leilão meio bobinho e tal não sei o que quando a gente começou a jogar botou na mesa e começou a ver as várias formas de leilão como o jogo se comportava no decorrer de várias rodadas cara foi sensacional o jogo brilhou ele surpreendeu todo mundo que tava na mesa a gente achava que ia ser uma parada tranquilinha bobinha e ele foi lá e quebrou a cara de geral então o Call of the Season pra mim é um jogo surpreendente eu não esperava que fosse ser isso tudo tanto que a minha nota é 8 aquela minha nota ali de jogos que eu gosto jogos bacanas jogos que eu chamo pra ir pra mesa e é um jogo que vai abraçar que curte leilão se você é um cara que curte jogo de leilão e não tá afim de jogos de leilão lineares sempre com a mesma forma de leiloar e tal come up off season é obrigação na sua coleção bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva pra fortalecer dá aquele joinha e compartilha pra ajudar na divulgação beijão forte abraço se for sair de casa mete a máscara não esquece de botar no Aftermath no primeiro do PID a descrição tá no vídeo pra dar essa moral até mais